Olá, eu sou o Flumineto. Seja bem-vindo pra mais um episódio de House Flipper. Vamo continuar o jogo, bora. Tu tem que colocar uma TV no quarto, tá dizendo ali, ó. O mano, o mano doido ali. Não sei o que ele tá querendo dizer. Ele tá querendo dizer... Quer dizer, eu sei sim, ele tá querendo dizer que eu tenho que colocar uma TV no quarto. Burro. Nossa casinha. Pra quem não se lembra, eu sou o dono desse cafofo. E eu sou um decorador de interiores, um arquiteto e diarista. Faxineiro, faço tudo. Eu pego aqui um emprego e vou fazer, mano. Essa é a minha função, ó aqui, ó. Olha a situação da minha casa. Cê pode ver que, infelizmente, a minha faculdade é meio fraca, eu saí sem muita recomendação. Eu sou o vampiro, sou o weathered cooler, não tenho reflexo. Mas, eu sou limpinho. Ao contrário do que vocês podem pensar pelo estado desse banheiro. Ó, esse... Esse tapete aqui tá todo torto. Esse tapete tinha que ficar aqui, ó. Pra ser tipo o tapete da minha estação de trabalho. Vai dizer que não ficou bonitinho. Tá torto, Felipe. Tá torto que nem a sua cara. Não, mas não tem jeito, fica torto mesmo. Tá, por enquanto deixa assim. Eu queria comprar isso aqui, mas... Onde é que compra mesmo? É o Tab. Ele não me deixa comprar, ó. Comprar. Você não pode montá-lo aqui. Ele não me deixa montar o meu aquecedor, cara. Eu tenho que ficar dormindo no frio, eu não aguento mais. Sabe o que acontece no frio? Com as nossas partes íntimas? Que ódio! Eu tenho uma motosserra. Pra que que eu preciso de uma motosserra? Não dá pra vender essa motosserra, não. Eu quero dinheiro, não quero motosserra. Ele continua não entendendo a premissa do jogo. Bom, vamo pegar um trabalho. Vambora. Vamo trabalhar, Felipe. Vamo trabalhar! Pausa! Presta bem atenção. Assista o vídeo de hoje até o final. Porque a live de hoje, terça-feira, dia 16 de fevereiro, vai ser a continuação de House Flipper. Então, esse é o segundo episódio. E, de onde parar, eu começo a live de hoje, às sete da noite. Então, marca no teu celular pra despertar. Hoje, terça-feira, sete da noite, live de House Flipper. Continuando de onde parar esse vídeo aqui. Assiste até o fim. Que que é pesquisador? Ih, pra comprar uma casa? Eu tenho 142 mil reais. Não dá pra comprar grandes coisas ainda não. Mas aí, já sei que dá pra comprar uma ca... Mano, dá pra comprar um loft de hacker. Eu preciso ganhar dinheiro o suficiente pra me mudar pra esse lugar. Dá pra vender também, ó. Essa minha ca... Caraca, essa... O meu capofo vale 108 mil reais? Quem vai comprar isso? Mas tudo bem. Vambora trabalhar. Paredes amaranto. Bonjour. Falou bonjour, já não quero trabalhar pra você. Quero que minha casa fique um pouco mais artística. Você pode pintar algumas das paredes da sala da cor amaranto? As paredes, eu gostaria de pintar de cinza restante deslum... As paredes restantes, eu gostaria de pintar de cinza deslumbrante. Ó, eu quase esqueci. Você pode, por favor, trocar a tomada quebrada? Merci, Amanda Johnson. Você tinha que ter pelo menos o nome francês, tipo, Amanda Becou. Não Amanda Johnson, falando bonjour e merci. Vamo lá trabalhar na casa dessa Playboya. Vamo ver o que ela quer. Essa é a casa dela. Olha isso. Você sabe o que é casa de Playboy quando tem a antessala. Tem a antessala. Que que é esse cômodo aqui? Pra que que serve? Pra nada. Pra ocupar espaço. Sala de estar. Ah, sala de estar eu tenho que pintar com as cores amaranto, aventura e cinza. E no quarto, a tomada. Vamo consertar essa tomada que eu... Pelo menos isso eu sei fazer. Tomada com defeito. Cadê? Essa aqui? Instalar. Ih, papai. Ih, meu Deus do céu. Eu sou até eletricista, mano. Nesse jogo eu tenho todas as funções do mundo. Tirei. Desrosquei aqui. Desrosquei aqui. Se eu tomar um choque eu vou processar essa véia. Tirei. E agora? Ih, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que medo de tomar um choque. Eu não gosto de mexer em fio, mano. Ainda bem que se não é jogo de susto. Se fosse jogo de susto eu ia estar aqui... Te dei um susto? Fecha. Fecha. Consertei tomadinha. Consertei tomadinha da tia. Uh! Yeah! Ganhei o ponto de habilidade, rapá. Como é que eu faço isso mesmo aqui, ó? Ganhei um ponto de habilidade de faz tudo. Montador, montador de azulejo... Montador. Vou instalar as coisas 20% mais rápido. Tá ótimo. Agora vamo lá pintar a parede. Era daqui, né? Só qual é a parede que ela quer amaranto, aventura? E qual é a parede que ela quer cinza, que eu não sei. Ah, deve ser essa aqui, a amaranto, aventura, né? Porque é a parede da TV, véi. Eu posso pegar a TV dela também e eu posso colocar aqui. Será que ela vai gostar? Eu acho maneiro, porque é pro vizinho ver. Se bem que o vizinho não dá pra ver aqui, né? Tudo bem, depois eu conserto então. Vamo pintar essa parede aí. Tarefas, amaranto, aventura. Eu vou comprar logo o G. Não, eu vou comprar M mesmo, porque eu não sei. Beleza. Pega aqui o, o, o pintar. Vambora! Se eu tiver pintando a parede errada, eu vou ficar muito pistola. Que demora! Ainda bem que eu não comprei o G, tá vendo? Deu tranquilo. Ficou... Ah, deu um tchan massa. E os outros de cinza, vambora. Esse eu vou comprar G, porque é pras outras paredes e tudo. Não! Você ia pegar tinta errada, burro! Aí, pode falar o que quiser dessa tia do Bonju, mas ela tem bom gosto, mano. Porque combinou maneiro esse rosa aqui com esse cinza mais escuro. Ficou... Ficou estiloso mesmo. É muito chato pintar o cantinho, cara. Tá quase, tá co... Ih, para aí, pera aí, pera aí que falta aqui também, mano. Caraca, tem muita rebarba. Ali também, né? Tem muito detalhezinho, velho. Vida de pintor não é fácil não. Quem foi o asno que botou essa TV aqui, hein? Pelo amor de Deus! Piada mais estúpida. Eu posso pintar dois coisas ao mesmo tempo, acho que vocês já perceberam, né? Isso aqui tem que pintar ou não? Deixa eu ver. Tem que. Tem que sim. Foi todos os cantinhos, falta só esses cantinhos aqui. Cabano. Ih, acabou a tinta. Uma parada faltando e acabou a tinta. E agora, deixo assim? Que que eu faço, meu Deus? Meu Deus. Pega essa fruta aqui, Felipe. Bota em cima da cama. Isso. Acende essa luz. Isso. Essa tia é rica, mano. Cheia do dinheiro. Aqui, a cara dela aqui! Ah, que bonitinha. Ela tem um filho, gente! Que fofo! Pera aí, que que eu tô fazendo aqui na varanda, meu Deus? O que tem aqui? Ih, banheiro! Bota o filho aqui. Isso, é pra ele lembrar de... De lavar roupa. Sim, Felipe Neto gaguejou e arruinou a própria piada. Felipe Neto poderia ter feito um segundo take, já que ele não está em live. Felipe Neto não fez um segundo take. Felipe Neto é um pamonha. Ah, o quarto do moleque! Cadeira gamer, computadorzinho. Maneiro, maneiro. Bota o computador aqui que fica mais bonito. Isso, agora pega essa luminária e coloca onde ficava o computador, isso. Só pra ele ficar confuso quando ele chegar. Eu ia falar, que que aconteceu, mãe? Mãe, tá muito esquisito. Liga pra gastar luz. Isso, é rica. Eu sou invejoso. 99%. Ih, tinha duas tomadas pra consertar no quarto, mano. Qual é a outra tomada? Puts, grilo. Vambora. Show! Uh! Vambora! Completado, completado. Ainda deixei as tinta lá que é pra ela usar da maneira que ela achar melhor, entendeu? Se ela quiser pintar o computador do filho, se ela quiser fazer alguma parada, tá lá. Ok, vamo pro segundo job. Ih, meu Deus, tá cheio de job. Meu Deus do céu. Paredes pra derrubar. Estimada empresa de remodelação. Mano, agora eu sou uma empresa. Nossa, eu tô chique! Ultimamente, as grandes salas estão na moda. Tá, porque meu vizinho fez isso, ele tá com inveja do vizinho. Então, eu também quero derrubar várias paredes da minha casa. Entre a sala de estar, a cozinha e o corredor. Além disso, o vizinho da frente também pintou as paredes do quarto dela de azul, claro, eu também queria. Tu é inveja... Aí, tira essa inveja dentro do teu coração, mano. Para de querer o dos outros. Acredito que uma empresa tão profissional quanto a sua poderá realizar meu pedido sem problemas, a um preço bem econômico. Ó só, preço econômico é o caramba, tá? Só por causa disso eu vou colocar tua fruta na tua cama. Tu vai ver se eu não vou. Preço econômico. Palhaçada? Ó lá, antessala. Começou a babaquice de antessala. Mais um quarto. Um quarto. Aqui é a banherota. Aqui é a sala. Caraca aí, mas tu também, hein. Tem razão em derrubar as paredes, hein. Teu vizinho tem visão mesmo, tu não pega visão, olha isso. Cheio de porta pra tudo que é lado, véi. Cadê? Tu não tem frutas? Putz grilo, mano. Tu não tem posses? Como é que tu vai me pagar se tu não tem posses? Esse cara vai me dar calote, hein. Corredor, destrua as paredes. Como, meu Deus do céu? Você não me deu equipamento? Ah, tem novos equipamentos, ó. Demolir paredes. Uh... Vou demolir a parede que leva pra sala. Eita, papai! Cara, esse é o melhor jogo do mundo! Quebra! Esse é meu sonho. O meu sonho é um dia quebrar tudo. Ter um... Eu sonho isso um dia, gente. Ter um imóvel pra eu quebrar ele inteiro, com uma marreta. Esse é o sonho da minha vida. Como é que eu tiro esse... Dá... Ih, meu Deus do céu. O que que eu faço com essa porta, meu pai? Onde é que eu boto essa porta? Dá pra botar a porta aqui fora? Ih, não dá. Ai, meu Deus. Eu não sei o que fazer com a porta, gente! Tem uma porta aqui, velho. Pronto. Ah, ficou estiloso aí. Ih, meu Deus, me tranquei pra dentro. Pronto, ficou maneiríssimo. Olha o que que eu fiz! Gente, o pior é que assim, eu não... Eu tenho que ficar batendo eternamente nesse troço, cara? Até derrubar tudo? Ô, ô, cê não pode cair sozinho não, tio? Acho que ele vai caindo, ele vai caindo. Tá, eu não posso quebrar aqui, porque aqui é o lado de fora da casa. Se eu quebrar ali, ele vai, 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 vai. Ah, ele nem deixa. Tá bom. Meu filho, sai daí, meu filho. Isso! Quebra! Vamo quebrar aqui também. Há, quebrei uma tomada. Ufa, achei que tivesse feito cagada, meu Deus. Achei que ia tomar esporro do jogo. Quebra! Ah, peraí, tem uma nova habilidade. Peraí, peraí. Demolição, isso. Força aumenta em 5%. O martelo melhora ou destrua 25% mais rápido. Mais rápido, eu quero velocidade. E negociação, pagamento extra. Sempre pagamento extra, velho. Quero pagamento extra, quero mais dinheiro. Vou ter que tirar essa porta daqui de novo. Bora, isso. Agora tá mais rápido. Ah, moleque! Ficou maneiríssimo, olha isso. Parece aquelas cozinhas de rico que tem uma janela no meio pra sala. Vou deixar assim. Assim tá maneiro, pô. Tira daqui, isso. Vai pra lá. Esse troço aqui é difícil de derrubar de vez, ó. Bora! Creva! Trepa na pia, isso! Uh! Eu sou o quebreiro! Caraca, mano. Eu descobri uma nova profissão que eu quero ter na vida. Quebrar coisa. Dá pra eu ganhar dinheiro quebrando coisa? Dá, eu tô ganhando agora. Perdão. Gente, a obra podia ser assim, né? Tu sai quebrando tudo e as coisas some sozinha. Vai pra caçamba do lixo. Nossa, ia ser tão massa. Oh, nova habilidade de demolição. Vambora. Vamo melhorar o martelo, pronto. Melhorei meu martelo. Ih, olha! Sente a potência! Pega a visão do meu martelo, irmão! Ih, peraí, eu tô quebrando a parede do banheiro. Ele quer o banheiro também? Eita ferro, aí. Se não quiser, agora tu quer, irmão. Agora tu vai cagar na cozinha. Não tô nem aí. Tu mandou quebrar, eu tô quebrando, meu parça. Tu se vira. Gostei, eu gosto assim das coisas que desafiam a lei da física. Continuo sem saber o que fazer com as portas, sobressalente. E as tomadas? Que que eu faço com isso aqui? Ah, tá. Entendi. Não sei o que eu fiz, acho que eu comi. Nossa, é outro apartamento, fala tu. Tu. Já quebrei 35 de 41 paredes. Então, falta pouco. Gente, eu acho que eu não deveria ter quebrado essa parede aqui, não. Eu acho que não faz o menor sentido. Acho que eu vou ter que levantar tudo de novo essa parede aqui. Mas agora eu tô comprometido, eu vou até o fim. Sobe na pia. Isso! Vai cagar, vai cagar na cozinha. Ih, recentemente a gente viu um vídeo aqui que tá super em alta isso, tá? De cagar na cozinha. É uma super tendência. Tá, agora ele quer que eu reorganize as paredes. Deixa eu ver se ainda tem parede pra derrubar. Tem, ó lá, 35 de 48. Ah não, é porque falta construir as paredes. Exatamente, eu quebrei o que não tinha que ter quebrado. Legal pra caramba. Gente, alguém me diz, por favor, o que que eu faço com a porta que sobrou? Não, essa aqui não sobrou não, foi essa aqui que sobrou. Porque eu não faço a mínima, mínima ideia do que fazer com esse diabo. Nenhuma ideia. Não dá pra quebrar, cara. Olha aqui, ó. Não dá! Não é pra cair, sua anta, é pra quebrar! A porta é feita de titânio! Eu vou deixar assim, hein. Se me encher o saco, eu vou deixar assim, hein. Esse era o banheiro que eu não tinha que ter quebrado coisa nenhuma. É óbvio que eu não tinha que ter quebrado um banheiro. Vambora, construir paredes. Não, construir padieira, que é uma padieira. Vamo construir paredes. As paredes que eu quebrei, vou ter que construir tudo de novo. Meu Deus do céu, Felipe, você é muito burro. Vou gastar um dinheiro. Ganhei ponto de habilidade, então valeu a pena. Pedreiro, a parede construída é pintada imediatamente. Pode construir três paredes de uma vez? Hmm... Gostei. Três de uma vez. Não construiu três de uma vez, não. Tá, reconstruí, pronto. Tarefas. Beleza, mudar a distribuição das salas tá pronto. Agora é só pintar o quarto de azul sonho. Ai, que bonitinho, ele quer pintar de azul sonho. Ah, eu posso vender, né? Não. Eu não posso vender a porta. Vendi! Yey! Vendi, mano! Consegui vender a porta! Irado, posso vender a geladeira dele? Não, eu acho que eu vou perder ponto se eu fizer isso, Felipe. Faz isso não, faz isso não. Não vende o que não é seu, o que está errado. Então vamo pintar o quarto de azul sonho. Ainda tem que pintar isso aqui também, né? Ou eu vou deixar assim? Eu vou deixar assim. Dê um ar rústico pro teu ambiente, mano. Qual é o quarto que ele quer que pinta? Ele quer que pinta esse? Ou ele quer que pinta esse? É esse aqui. Compra. Agora acelera a edição! Ele já me deixa entregar agora o apartamento, mano. Esse jogo é meio zoado com isso, né? Tipo, tudo incompleto ele fala, entrega logo, entrega logo, entrega logo. Acabei? 100%. Acabei. Agora eu posso vender essa lata de tinta? Posso. Olha, Felipe, faz isso sempre, meu Deus. Por que que eu nunca fiz isso? Ao invés de deixar... Deixei uma parede rústica. 20 mil que eu ganhei. Aí, o papai tá felizão, mano. Posso comprar coisas pro meu apartamento, pra melhorar um pouco? Tipo, se eu quiser vender isso aqui. Olha lá, dá pra vender, mano. Olha esse que troço horroroso. Que comentário. Tô nem aí. Aí, dá pra vender os objetos? Eu vou vender, eu não uso isso aqui pra nada aqui. Vende, vende isso aqui. Motosserra do inferno. Aqui, a gaveta sobrando. Vende tudo, mano. Vende! Bora! Vende a marreta também. Eu não tomo café? Dane-se. Notebook não, que é a minha ferramenta de trabalho. Eu podia vender essa pia e comprar outra, né? Não, tudo bem, Felipe, vamo pegar um novo job. Quanto dinheiro eu tô agora? Já tô com 167 mil, galera. Em breve eu vou poder comprar a minha estação hacker. Aí, vocês vão ver. Preciso de ajuda, vou te pagar. Bom dia, espero que possa me ajudar. Eu sou aposentado, não tô nas melhores condições de saúde. Ah, um velhinho! Tem uma casa que vem alugando pra estudantes, há anos. E esse ano, infelizmente, aluguei pra um grupo horrível de estudantes, senão foi uma boa decisão. Quero dar porrada nesses jovens! Não pagaram o aluguel dentro do prazo, fui dar uma olhada. Quase tive um ataque cardíaco, a casa inteira, um chiqueiro, lixo, garrafa de bebida, lama. Eles estavam deitados no chão da cozinha bebendo. Eles foram rudes, me disseram pra ir embora. Finalmente consegui despejá-los, mas a bagunça tá lá, né? Alguns móveis, aquecedores sumiram, ainda roubaram o velho. Você pode limpar e arrumar? Lógico que posso, ô senhor, eu trabalho até de graça pro tiozinho, mano. Eu posso ajudar ele de graça? Tadinho do velho, mano! Um bando de delinquentes roubou o velho, mano. Isso não se faz não, cara, olha só! Ah, mano, para, cara! Isso não se faz! Ultra Hiper Esfregão 2018. Eu quero um Ultra Hiper Esfregão! Meu Deus do céu, a quantidade de cachaça, seus vagabundo! Olha isso, pichação, coisa horrorosa. Que que cês fizeram nesse sofá, pelo amor de Deus? Não respondo, não quero nem saber, não quero saber, não quero, não quero. Que cheiro horroroso! Até o pulga tá pistola latindo sem parar lá. Eu não podia tá vendendo isso, não? Não. Sei lá, mano, vai que tem alguém que quer comprar a garrafa usada. Ih, meu Deus! Aaaah, eu vou pe... Que isso, man! Se você é uma pessoa com katsaridafobia, fobia de baratas... Você pode trocar as baratas por cacos de... Não, não, vamo ver as baratinhas! Eu tenho fobia de barata, mas a minha fobia de barata é na vida real, não no jogo. Ah, gente, olha a situação, olha a situação. Aaaah! Eu vou embora. Eu vou... Aaaah! Gente, virou jogo de terror, eu vou embora! Eu quero a minha casa! Não, fica, Felipe. Cê precisa do dinheiro. Vambora, Felipe, enfrenta as baratas. Meu Deus, como é que limpo as barat... Como, como? Aspirador de pó. Meu Deus, eu tô aspirando as baratas. Mas, isso é tortura animal. Você destruiu o ninho de baratas. Gente, a Samanta vai ficar muito pistola vendo esse vídeo. Samanta, são baratas, Samanta. Bora, falta duas, pega logo! Meu Deus, tem uma barata Highlander aqui. Essa é aquela barata que você tem que dar 18 chineladas pra maldita morrer. Pronto, você destruiu o ninho de baratas. Obrigado. Quanto jovem cachaceiro, meu Deus! Deus, por favor, não bebam, gente! Faz um mal horroroso, destrói família, destrói velhos... Ahhhh! Ah, e tem umas que são muito resistentes, cara! Aqui, a edição ia fazer uma piada com uma imagem real de uma barata. Mas aí nos demos conta de que isso seria uma ideia extraordinariamente imbecil. Então, pelo resto deste vídeo, ao invés de usar imagens reais de baratas, usaremos imagens reais de coelhinhos. Agora vamos repetir o trecho anterior do vídeo com a piada que queríamos fazer. Aí, tem umas que são muito resistentes, cara. Não dá, não dá, essas aí não dá. Essas baratas estão dentro da parede, elas fazem parte da casa. Eu vou avisar pro velho, dá nome pra essa barata, chama de tua amiga. Olha lá! Que isso, vã! 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 Por que eu falei vã? Eu ia falar velho, mãe, saiu vã! Velho, essa é a sua nova... Ela sumiu. A barata sumiu. O que é naturalmente o terror de todo mundo, né? É quando a barata some. Quando a barata some, você só pode rezar mesmo. Então, a coisa pior do que você achar uma barata é você perder uma barata. E alguém pintou uma faixa de parede? Duas faixas de parede? Ou isso é uma porta? Ah não, isso aqui é pro aquecedor. Eles roubaram os aquecedores, cara. Não se faz isso não, gente. Eu vou fazer um trabalho caprichado pro senhorzinho. Queria até dar um desconto pra ele. Só não vou dar um desconto porque eu sou pobre. Se eu não fosse pobre, eu daria um desconto pra esse senhorzinho. Eu trabalho até de graça pro tiozinho, mano. Eu posso ajudar ele de graça? Tadinho do velho. Ô, meu Deus do céu. Que que é isso? Desaparafusar. Pra quê? Pra que é isso? Pra comprar uma pia? Ah, tá. Pra botar a pia ali. Mas se eu comprar a pia e botar aqui o velho me paga a pia? Ou eu vou gastar o meu dinheiro com a pia do velho? Posso ajudar ele de graça? Vamo limpar, vambora. Aêêê. Esse é meu novo esfregão, rapá. Caraca aí. Foi uma bela de uma compra que o esfregão é maravilhoso. Jogar o lixo fora aqui 96%. Que lixo que eu não joguei fora aqui? Ah não, é da casa toda, eu acho. Não, não é não. É do cômodo. Só 61% limpeza? Onde é que ainda tá limpo? Onde é que ainda tá sujo? Ah, janela. Será que vai ter lixo aqui? Tipo, tirando o móvel de lugar? Não, não vai ter não, não vai ter não. Ah, isso aqui era lixo. O pôster, o pôster era lixo. Ah, outra janela. Limpei tudo. Agora tem que pintar de branco, mano. Caraca, vai me dar muito trabalho. Ô, velhinho, é porque eu gosto muito de você, hein. Senão eu já desistia. É porque tu é muito parça. Agora aqui é só comprar um aquecedor. Aquecedor instalável. Comprar agora. Sensacional. Esse quarto tá pronto. Aqui a gente coloca a cadeirinha bonitinha. Bem posicionada. Esse quarto tá pronto. Você, fica aí na moral. Comprar o aquecedor pra cá. Bonitinho, gente. Agora vamos pintar de branco pra acabar logo com esse quarto. Não, instala mais rápido, pronto. Agora tinta branca. Opa, novo ponto de habilidade de pintura, graças a Deus. Não gasta tinta em paredes já pintadas. Ué, isso é bom, hein. Vou usar isso aí então. Ó, essa parede tá pintada, eu não vou gastar tinta? Não. Ué, gastei sim. Ah, agora que eu entendi. Tipo, aqui já tá pintado. Se eu conti... Eu não posso continuar mais a pintar. Entendi, entendi, entendi. Não, é bom, é bom, é bom. Foi bom, foi bom. Não foi bom. Nossa, eu adorei que esses vagabundo meliante não pintaram as dobrinhas da janela. Muito obrigado, pelo menos isso vocês fizeram pra facilitar a minha vida. Acabei. Aí, o tiozinho vai ficar tão feliz, gente. Ele vai ficar tão orgulhoso do meu trabalho. Terminei aqui, terminei aqui. Bora, vai pra cá agora. Limpa o cocô do chão. Agora compra uma pia. Vamos em tarefas que é mais fácil. Compra a pia. Mas qual pia? Eu escolho qual pia que eu compro? Pode ser qualquer uma? Hum, papai gosta. Ó, idoso gosta de coisa verde, né? Mas é muito caro. Eu não sei se vai sair do meu orçamento, então eu vou comprar mais baratinha, né? É, vamos comprar baratinha mesmo, porque eu não sei se sou eu que pago. Então, pronto, pia tá comprado. Mano, instalar a pia, você leva 12 meses. Acabei. Yey! Aquecedor de toalha. Bora, instala aí. Pronto. Ai, que bonitinho. Então pode fechar a porta, vamo... Ai, Deus. Nossa, esse esfregão foi a melhor compra que eu fiz em 2021, gente. Jesus, que chegava a janela, tá opaca, de tanta, tanta sujeira, tanta craca. Pronto. Agora é só comprar um aquecedor. Esse aqui tá mais que bom. Cabei? Não, lá, limpar sujeira. Não, aqui cabei o quê? Meu Deus, cara, o jogo fica querendo entregar o negócio meio pronto. Tudo sujo. Nova habilidade, nova habilidade. Deixa eu terminar primeiro aqui. Pronto, nova habilidade. Vambora, nova habilidade. É, você pode ver um pouco de sujeira no minimapa. Não, eu tô de boa com isso. Vou pegar isso aqui, elimine o lixo ao seu alcance. Não sei o que que isso faz, mas eu gostei. Terminei o corredor. Agora vamo pra essa desgraça imunda aqui. Oh! Impressão minha ou tá indo muito mais rápido? Agora limpa a janela. Vou botar tudo no lugar pro senhorzinho. Pra ele perceber que eu sou um bom amigo. Que que é isso? É um sofá pra olhar pra fora? Tá bom. Coloca bonitinho aqui. Isso. Terminei tudo? Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Esse quarto. Não, ainda não. Eu gosto de desentortar os móveis dos outros, cês já perceberam, né? Quarto, acabei. Nô, meu Deus, não acaba nunca! Vambora, inferno! Como eu odeio estudantes. Se você é estudante, eu não te odeio não. Se você assistir meu canal, eu te amo, mas eu odeio estudantes. Cês acham que são os reis do universo? Que todo mundo trabalha pra vocês? Cês podem fazer o que bem entender? Cagar tudo? Que todo mundo vai limpar? A lavadura agora. Onde é que eu vou botar essa lavadura, mano? Cês tão vendo a instalação da lavadora aqui em algum lugar? Colocar aqui? Vai ficar esquisito, né? Tá escurecendo, mano. Eu não consigo comprar a lavadora de roupa. Não tem espaço suficiente. Não tem espaço porque você não quer que tenha espaço. Porque se você quisesse, teria. Eu não vou poder comprar a máquina de lavado, véi. Não vou, vai ficar sem máquina de lavar. Mas é aqui mesmo. Ah, porque eu não disse, já parafusei. Ai, mano, eu sou muito burro. Pronto. Ih, meu Deus, eu vou ficar 12 semanas aqui. Muito obrigado, querido. Fecha essa porta. Acabei aqui, né, tudo. Tá bom, todas as tarefas concluídas. Agora sim o papai pode falar que tá feliz. Muito obrigado pro velhinho, daí ele deve tá contente. 22 mil, tá ótimo. Bom, nesse episódio fizemos muitos avanços. Conquistamos muitas coisas. Em breve eu terei dinheiro o suficiente pra poder comprar o meu estúdio hacker. Agora eu tenho 186 mil. Pô, pra ser de 382 eu tô longe ainda, né? Mas tudo bem, porque eu tenho fé. E fé é o que a gente precisa. E voltei pra lembrar rapidamente que hoje às 7 da noite a gente retoma. De onde parou esse episódio. Live, 7 da noite, hoje, terça-feira. Espero vocês mais tarde. Agora termina o finzinho desse vídeo. Minha grama tá alta. Como é que eu corto essa grama aqui? Então eu vejo vocês no próximo episódio de House Flipper. Se inscreve no canal, deixa seu like. E vai assistir esse outro vídeo aí do lado que tá aparecendo. Bora, clica aí e vai assistir. Vambora. Valeu, galera. Obrigado. Tô adorando esse jogo. Tchau!